Roberto Canásio! Fazer um convite para você que está aqui no canal do Antônio Marcos Pires. Que tal ouvir mais um Moral da História? Ouça! Diante desse mundo conturbado, cheio de violência, eu me vi de repente conversando com Deus. Uma conversa direta, em forma de oração. Foi assim. Deus, não permita que eu perca o romantismo, mesmo sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Meu Pai, que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo, os amigos acabam indo embora de nossas vidas. Pai, não me deixe perder a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, incapazes de reconhecer e retribuir esta ajuda. Pai, não permita que eu perca o equilíbrio, mesmo sabendo que muitos querem que eu caia. Meu Pai, que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Meu Pai, não permita que eu perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão os meus olhos. Pai, que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca a razão, meu Pai, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca, meu Pai, o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o grande prejudicado possa ser eu. Que eu não perca o meu forte abraço. Mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Ah, meu Pai, que eu não perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e vão escorrer pela minha alma. Pai, que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigiria esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes este amor será questionado e até rejeitado. Pai, que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E acima de tudo, que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente. que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa. Pois, meu Pai, a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Morada está Muitas vezes, esta vida, a sua, a minha, a nossa vida é difícil, é tanto problema, tanto desafio, tanto aborrecimento, tanta luta, que nós até pensamos em desistir, mas, mas, não faça isso, pense um pouco, peça forças a Deus, a vocação divina que existe dentro de você, que é uma chama que ilumina, que dá força, que liberta, levante a cabeça e continue, porque com fé, tudo nessa vida é possível. Pois você é maior que o seu problema e Deus é maior que todos nós. Então, gostou? Quer ouvir mais Moral da História? É só continuar aqui. Busque no canal do Antônio Marcos Pires. Até a próxima. Roberto Canazio O Antônio Marcos Pires